Se no patins não deu certo, no hoverboard, skate elétrico deu. E olha só como é fácil, como é tranquilo, como eu sou esperta. Eu tô muito fera. Ah, não deu, né? Falhou. Eu não sei o que essa produção tem que me mandar pra lugares onde eu tenho que ficar em pé em cima dessas rodinhas. Dessa vez, será que vai ter pegadinha de novo? Não, dessa vez me disseram que esse esporte é maravilhoso. Crianças, adolescentes e adultos estão fazendo a maior festa, aproveitando aí finais de semana, feriados e férias. Mas olha só, o rapaz é bom e diz que eu vou aprender. Vamos ver? Você é fera? Ah, só um pouco. Quanto tempo tem que você anda nisso? Dois meses, por aí. E esse trem é sucesso, né? O mundo inteiro, as crianças dos Estados Unidos, do Brasil, todo mundo quer ter um. Todo mundo, todo mundo. Todo dia é lotado, é sucesso de vendas aqui. E esse trenzinho aí não é barato não, é caro? Ah, e depende da marca, do que vem. Porque alguns é só pra andar, outros tem que escutar música. Então tem várias coisas. Não, skate elétrico, bem mais moderno que o skate daquela da minha época. Tinha um tal de roller lá. Você nem lembra, nem sabe o que é isso, né? Não, não. Não sei. A gente fazia, pegava uma tábua, botava umas rodinhas de rolimã lá e tava tudo sucesso. Tava. É isso, é. Mas agora eu tenho que tá moderno, gente. Mas vou falar, eu tenho um leve problema, eu não consigo parar em pé de cima das rodinhas. Olha aí pra ver aí, ó. Eu de patins. Só junta as pernas sem movimentar, sem fazer isso. Você viu? Olha o tombo. Dói até hoje. Então, eu acho que você consegue dessa vez. Você acha que eu consigo? Consegue. Somos todos treinados para passar o melhor desempenho para você. Ah, então bora lá. Mas antes, segurança em primeiro lugar, certo? Ah, tem que colocar. Acho que eu tô acostumada, capacete, cotovelo. Vamos colocar o equipamento? Vamos mais uma vez, né? Ó, tia, dessa vez não precisa chamar a turma pra ver meu tombo, não, que não vai ter tombo, né? Não, não vai. Não vai? Eu espero que não, eu espero que não. Pode ter certeza que não. Eu passo na rua, o povo pergunta assim, e aí, machucou? Mas não vou machucar dessa vez. Dessa vez, não. Então bora lá. Vamos chegar aqui, pro meio dessa arena aqui, pra você me explicar. Tem segredo, né? Você deixa eu subir pra você me explicar comigo aí? Então vamos por etapa? Vamos por etapa. Vai ficar de frente pra mim? Tá, etapa. Chega mais perto daí. Certo. Ok, você vai pisar no canto, encostando na base. Encostando na base. Isso, segura minha mão, agora pisa o outro. Tá, equilibra o seu corpo, fica com ele reto. Corpo equilibrado, reto, abaixa o braço. Ok. Aperta o pé direito. Só o direito. Aperta só o esquerdo agora. Entendeu como faz a curva? Entendi. Quer virar pro lado direito, aperta o pé esquerdo. Quer virar pro lado esquerdo, aperta o pé direito. Pronto, isso eu entendi. Continua apertando o direito, vai dar uma volta com as letras. Ah, moleque! Eita, agora como é que eu paro isso aqui? Eu tô entendo. Vamos lá. Mas eu gostei disso aqui. Olha, gente. Pra frente, pra frente, pra frente. Vamos virar pra cá. Eita, nós. Vamos lá. Ó, a partir de hoje, minhas reportagens nos bairros, onde não tem asfalto, nas pedras, vão ser com esse bichinho aqui. Skate elétrico. Porque tá muito difícil. Gente, é gostoso demais esse trem aqui. Socorro, meu Deus do céu. Vamos lá. Ah, moleque! Agora, negado. Ó, acabou. Já achei meu esporte preferido. Pois é. Eu tentei dar umas piruetas ali, tentei parar, aí ela ficou rindo. Ó, nunca aí. Pois é. Adorei essa brincadeira aqui. Vem cá, como é que funciona? Aqui, qualquer criança, qualquer adulto pode participar? Qualquer criança. A partir de 20 quilos, até 120 quilos, mais ou menos, o rover já aguenta. Pois é, menina. Mas é muito engraçado, muito interessante. Eu estou aqui bem protegida. É porque eu tô fazendo uma reportagem. Todo mundo que vem pra cá tem essa segurança garantida. Não, todo mundo que vem. São os itens de segurança obrigatório que tem que colocar pra poder andar. Uh! Deu certo, gente! Eu não tenho problema com as rodas, gente. Elas são maravilhosas! Uh! Parabéns! Você é bom pra um professor. Muito obrigado. Gostei. Agora é o seguinte. Eu não vou mais embora daqui. Não? Não, melhor. Eu vou embora com isso aqui. Então. Não, não tem desculpa. Tchau, é meu. Presente. Então, tchau. Tchau! Uh! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda por Sônia Ruberti